Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rapaziada, é isso, o jogo de hoje é loucura, entendeu? O torcido esgotou ingressos lá do B, esgotou na segunda-feira, se não me engano, lá do A na terça-feira. Compramos tudo, entendeu? Esse mangueirão hoje é só do Paysandu, todos os ingressos vendidos, procura absurda atrás. Tanto é que tem gente pra cá sem ingressos pra procurar, pra comprar. E é isso, tá atrasado? Que oração aí, pai? Sabe me informar, que oração aí, por favor. É, não tem jeito que não usava o garacinho. Gente, Pascual. Qual pra cá do jogo hoje, tudo isso? 3x0, papão. É isso, tamo junto. 20x4, o jogo vai começar 4 horas, vou subir agora atrasado, não falei com ninguém, entendeu? Mas vamos, cara negociando ingressos aí. Quantos com o ingresso aí? 6x6, 6x6. Bem mais. Procura grande a tarde de ingressos hoje, galera. Muita gente veio pra cá sem ingressos. A tarde de filha aí, ó. O norte, entendeu? Vamos pra cima, porque tá atrasado. Lado bem lotado, lado lá lotado. Grande festa hoje, se Deus quiser. Vitória do papão. Bora pra cima, desculpa o atraso, né? Eu tava aqui, se vocês não sabem, eu tava aqui na galera da comissão de festas, resolvendo o mosaico, eu tive aqui em casa, cheguei tarde, mas acompanha o vídeo do mosaico aí, que vai ser depois desse, vídeo dos batidores do mosaico, vou pedir pra vocês verem como é que funciona o mosaico. É isso, tamo junto, galera. Bora pra cima. Vou entrar agora aqui. E é nóis. Tá atropelado. Encontrou o cerralhante do estádio, vamos dar seguro aos torcinhos e tudo mais. Vamos ver. Vai na nóis hoje, vai na nóis. Com certeza, porra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E aí? Vai chegar. Bora, caralho. É, porra. Abigolou. Valeu, valeu. Abigolou. Abigolou. Cansou, pensou. Cansei, tá doido? Muita gente ajuda pro aleijado. Vem, pra cá no jogo de hoje. Dá, quer dar azar, cara. Ah, não pode falar, não. Pode dar azar. O que eu acho que tem que ser aqui, pessoal. Ficou é nóis, é só, fuzi. É isso, meio a zero. Ficou é o caralho. Meio a zero e goleada. Bora pra cima, tamo junto. E aí? 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 Não vou me dar um novo Me like I was living for Oh, oh, oh I think I'll get to some Calamemate, no And this woman's gonna let you know Oh, 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 oh And I'll finish up in the air For the eyes of the city Música O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Graças a Deus tudo certo, obrigado meu Deus, esse vídeo ficou fera pra cima, tamo junto? Rapaziada, isso disse que não tem corpo, não tá aí ó, tá, chegou cedo, não viu? Não dá pra descer, não dá pra descer ó, tudo lançado. Foi como acompanha pra descer, no tempo agora, 0 a 0 de jogo. Vamos, 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 olha a nossa. Essa é a situação, logo tarde. Mais 55 mil pessoas aqui. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Amém. 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 festas, eu tinha que postar, eu entrei no estádio, só no ciclo do tempo, algumas imagens aí, não foi eu que fiz, entendeu? Então, eu quero primeiramente pedir desculpas, mas graças a Deus eu cheguei na parte mais importante, na parte do gol, consegui pegar, entendeu? Consegui pegar mais uma festa linda da torcida, mais uma vez do país, pra matar a gente do coração, mas deu certo, vamos com força, somos o líder do quadrangular, estamos a dois pontos do acesso, se Deus quiser, e é isso, não esquece de se inscrever no canal, aqui é o Gebeck, isso é Paissandu, e bora pra cima, deixa o like lá e descreve aí, você descreve, bora pra cima, tamo junto rapaziada.